Bom dia, bom dia a todos. O passador está aqui, né? Esse aqui. Eu não vou subir aqui para falar não, acho que é mais fácil falar mais próximo de vocês. Aí se alguém estiver pescando, mexendo no celular, eu vou perto e pergunto umas coisas. Agradeço a oportunidade de estar com vocês e estar nesse evento, Josias. É sempre um prazer e uma responsabilidade muito grande, né? Para começar o evento, a gente tem os temas que vão ocorrer hoje e amanhã. São temas muito interessantes, muito focados em processo, em produção, em eficiência e produtividade. E a dificuldade é como a gente consegue sintetizar isso, né? Cada tema que eu tenho certeza e cada palestrante aqui tem conteúdo para falar o dia inteiro, né? Infelizmente a gente não vai poder, senão a gente vai passar a semana toda aqui. Até gostaria, né? Mas aí vocês não vão poder ficar também, a gente também tem os compromissos e não vai conseguir. E a ideia também é ser sucinto o suficiente, mas não muito raso o suficiente, para que a gente possa discutir os temas. E eu tenho certeza que tem pontos que eu vou abordar aqui, que são temas dos outros colegas que vão apresentar aqui também. Lógico que eu não vou falar em profundidade, mas eles são interconectados, né? Porque o nosso processo é interconectado. E eu vou falar um pouquinho sobre produção de açúcar. Gosto de falar do setor de uma forma geral, mas gosto muito de falar sobre fábrica de açúcar e produção de açúcar. E eu acho que o Tiago e o Josias me corrigem, eu acho que no final de cada tema vai ter um tempinho para pergunta e resposta. Então, a ideia é que a gente tenha uma... Descorrer um pouco sobre esses temas e eu vou falar de uma forma mais ampla. E aí, o que vocês tiverem de dúvidas, guarda aí. E aí, ao final do tempo, a gente tem uns 10 minutos e deixa um tempinho para fazer perguntas e respostas. Se não for suficiente, eu vou estar ao longo do dia, vou ter um compromisso no meio do dia, eu vou e volto. Mas fico à disposição fora aí, para a gente conversar, tirar dúvida, meu e-mail, depois para a gente trocar contato aí, a gente fica à disposição, tá? Vou falar rapidinho pela Datagro. A Datagro é uma empresa de consultoria, da qual eu faço parte desde 2019. Deixa eu ver se eu vou passar certo. É aqui? Onde eu tenho que apontar? Tem que ligar primeiro. Aí vai. Então, como eu disse, a gente vai falar sobre açúcar, cuidados essenciais. Eu vou falar do básico mesmo. Aí você falou, pô, Calixta, você veio falar do básico? O básico está sendo feito na sua fábrica? Tem certeza? A gente está fazendo o que consegue, está extraindo o máximo que consegue fazer dos ativos que a gente tem. Para produzir açúcar com alto rendimento, quer dizer, alta produtividade e qualidade. Muita gente fala, vou pegar, vou fazer um mix açucareiro, vou recircular mel para caramba. É a melhor forma de esgotar? Tem outra forma? A gente está fazendo o máximo que a gente pode? E falando um pouquinho da Datagro. Não vou perder muito tempo aqui, não vou gastar muito tempo. A Datagro é uma empresa de consultoria muito conhecida no setor pela questão de dados. Estimativas de safra, de precificação. Mas a Datagro tem várias empresas, várias áreas. Tem a Datagro da área de estratégia, financeira, financial, que faz a parte de funding para as empresas, indústrias e usinas também. Tem a parte de gerenciamento, a parte de governança. Tem uma área que é institucional, que faz a parte de governo. Programas de incentivo. Vai lá, Dr. Pelino Nastari, para a Índia, para tentar criar um pro-álcool similar ao nosso lá. Toda essa parte governamental, que é normalmente capitaneada pelo Dr. Pelino Nastari. E eu vou falar aqui um pouquinho pela Datagro Alta Performance, da qual eu faço parte. A Datagro Alta Performance é focada em processos de produção, ganhos de eficiência, ganhos de performance, capacitação, treinamento de campo. Quer dizer, tudo que está relacionado à usina, ao dia a dia da usina. Performance, eficiência, produtividade. Quando a gente fala capacitação, não é treinamento conferência. A gente também faz. Mas é treinamento on the job, treinamento em campo. Treinar o time, operar junto com o time, na instalação que a operação reconhece, que é a que ele trabalha. Treinamento de campo, treinamento online. A gente faz de tudo um pouco. Tanto em açúcar, como em etanol, energia e otimização energética. E por aí vai. O escopo é bastante grande e, na verdade, ele cobre toda a produção. Açúcar, etanol, bioenergia, moagem. E depois esse material a gente deve estar compartilhando assim que eu pegar a autorização de compartilhar depois com o Josias e ficar disponível para vocês. Aqui, rapidinho, o time da Datagro Alta Performance, que faz parte dessa área industrial. Tem mais gente que trabalha com a gente. Esses são os que trabalham há mais tempo. Então, aqui o Paulo Zancaner Castilho, que ele é o nosso diretor maior da Datagro Alta Performance, aqui de Ribeirão Preto. Eu que estou falando aqui. E tem aqui o Tiago, nosso PMO. Armando Viotti, eu acho que muita gente conhece. Pelo menos esses dois aqui da frente, eu tenho certeza. Que a gente já trabalha juntos aí. Marcelo também. O James também conhece bem. Ayrton, Célio, Ronaldo. Todas as pessoas que são colegas do setor, com bastante experiência em usina. Acho que o mais novinho, ele deve ter uns 25 anos de usina, por aí. E acho que o mais velho é uns 50. Quase 50? O Armando tem mais de 50 safras. Mais de 50. Então, esse é o nosso time. Passando rapidinho. Então, a gente vai falar um pouquinho, tentar falar de uma forma breve, sobre os cuidados com a produção, para a produção de açúcar de alto rendimento. E a gente tem tema para caramba. Cada uma dessas bullets aí, a gente consegue falar uma hora, talvez. Então, quando a gente fala da fábrica, pensando na caixinha preta, volume de controle, fábrica de açúcar, eu estou falando aqui do xarope para frente. Quando a gente vai falar de qualidade de matéria-prima, eu estou falando do xarope. Que, por sua vez, depende do tratamento de caldo, que algum dos nossos colegas vai estar falando ao longo do dia hoje. que depende da cana, mas depende da operação, das técnicas, dos equipamentos, dos produtos que a gente dosa, da forma que se faz. Então, tem bastante coisa envolvida aí. Técnicas adequadas. O preparo de semente. É uma coisa que eu sempre gosto de falar, faz muito tempo. Há muitos anos eu estudo isso. Eu tenho certeza que isso faz diferença na qualidade e no esgotamento de fábrica. Técnicas adequadas no processo de cristalização. Tem muita automação disponível, muito sistema, mas ainda a gente vê muitas dificuldades de instalação, de entendimento do conceito. Não é entendimento meu, ou entendimento do James, por exemplo, aqui. Estou usando o seu precisa aqui na minha frente, James. Mas, assim, do pessoal que está na frente do tacho lá operando, às vezes é interessante a gente fazer um treinamento diferenciado para que eles entendam os porquês. Eu até vou comentar isso aqui para frente. O porquê que a gente faz assim. E quando a coisa sai da normalidade, entrou uma cana queimada, cana de geada, que mudou a configuração, cana de chuva, pós-chuva, que a pureza não é mais a mesma, como que a operação pode atuar para tentar manter os padrões e a produção, a produtividade, eficiência e qualidade? Saiu fora do normal. Nessas horas que o time faz toda a diferença. Não só os equipamentos, os sistemas, mas o time também. Condução e planejamento de açúcar na fábrica. Esse ponto aqui, pessoal, estou colocando aqui como importante, eu não vou conseguir abordar. Eu precisava de uma manhã só para falar dele. E vamos falar um pouquinho sobre centrifugação e secagem. Quais são os cuidados mínimos? O que a gente tem que observar? E quando a gente fala matéria-prima de qualidade, time bem formado, ele estava aqui, quando eu estava fazendo, eu estava fazendo o meu brainstorming e preparando o material. Mas, na verdade, eu acho que isso aqui vem em primeiro lugar. Então, a gente tem que capacitar os times. A gente viaja muitas usinas, não só no Brasil, mas fora. E a gente vê uma oportunidade muito grande, muito importante em formação. Em formação das pessoas, dos times. Eu acho que ao longo do tempo, as dinâmicas foram mudando, se investiu muito na automação, que é importante, e equipamentos, novas tecnologias. Mas a gente tem que ter um time formado, bem preparado para usufruir. Bom dia, Pedrosa. Tudo bem? Um time bem formado e capacitado para usufruir dessas tecnologias. Para que a gente consiga extrair resultado disso. Se não, fica assim, bonito de ver. Mas, o que importa? Eficiência, produção, qualidade, produtividade, recuperação de fábrica. Às vezes, a gente fica com gostinho de quero mais. E muitas vezes, está relacionado com isso aqui. Primeiro, um time bem formado, alinhado, entendendo os porquês das coisas. E matéria-prima de qualidade, pensando que matéria-prima, de novo, estou falando do xarope, não vou nem entrar no efeito campo. A gente tem que estar preparado, e é minha opinião pessoal, talvez alguém discorde de mim. A gente tem que estar preparado na usina para processar a cana que estiver entrando, na qualidade que ela estiver entrando, na cadência ou na falta de continuidade que acontece muitas vezes, e com os equipamentos preparados para receber a matéria-prima que vem mudando ao longo do tempo. Ela vem mudando. E a gente tem que ter condição de processar da melhor forma possível com o que vem. Está certo? Bom, eu falei aqui um pouquinho, eu ia perguntar do tempo, o tempo está aqui para mim. Mudou, Josias? Aumentou o tempo? Não aumentou. Não, estou brincando. Ah, não está o timer aqui, não está certo? Então me avise, por favor. Falando um pouquinho, vai me dando um sinal aqui que eu vou acelerando ou não. Ah, então tranquilo, vai dar tempo. A gente cobre metade dos temas aqui, depois a gente faz a tarde, no seu horário. Não, não, está brincando. Então quando a gente fala de time bem formado e capacitado, de novo, as pessoas que estão no front, no dia a dia, na operação, têm que entender os porquês das coisas. Então por que eu cristalizo em determinado BRICS? Ah, eu tenho que usar a super saturação de 1,2, 1,15 na zona metastável. Por quê? Ah, porque eu quero cristalizar na zona metastável. Mas por quê? Porque nenhum açúcar se forma e nenhum açúcar se derrete, só se fica o da semente lá. Então esse sentimento, não precisa nem saber fazer a conta de quanto que eu preciso para chegar em uma super saturação de 1,15 de uma determinada pureza. mas a operação tem que ter o sentimento por que que tem que ser naquela região? Por que que a semente é importante? Por que que eu não quero pegar açúcar falso, né? Que gerença açúcares espontâneos. O que que isso impacta na performance da fábrica de uma maneira geral? Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E quando a gente fala em super saturação, vou contar até um casozinho rapidinho aqui. A gente fala sempre de super saturação, né? Pensando em uma concentração alta. E eu fui em um determinado cliente há pouco tempo, umas duas semanas atrás aí. E eu comecei a falar de subsaturação. E aí o pessoal chegou para mim e falou que você fala só de super saturação, 1,15 e tudo mais, ponto de fio para cristalizar. E agora você veio falar de subsaturação para dar um nó na cabeça. Falei, não, não é isso, pessoal. Eu observei no processo, observação na mão, física mesmo, visualizando, que tinha muitos cristais grandes lá na massa cozida final, uns cristais bem grandes mesmo que o pessoal chama de, tem gente que chama de capitão, né? Marinheiro, capitão, tem vários apelidos aí. Mas enfim, eram um baita de uns cristais grandes mesmo, tá? No fim, falei, ó, isso aqui vem do mel, né? Ou você está deixando sua rede suja, de corte, alguma coisa, tem que entender de onde vem. E aí eu peguei o mel, o mel estava com bastante cristal mesmo, né? A gente já imaginava. Aí eu falei, olha, então vamos trabalhar com a subsaturação. O que é a subsaturação? É a insaturação, eu vou derreter. Então a supersaturação é importante para cristalizar, né? Agora, a insaturação ou subsaturação ou insaturada, região insaturada, ela é importante quando a gente vai diluir mel, diluir magma, para que a gente garanta que os cristais não vão permanecer lá, né? Para que a gente tenha boa viscosidade para desenvolver os cristais. Tem um mito aí, né? Olha, eu não vou diluir muito mel porque senão vai demorar o meu cozimento. Demora mais um pouco para evaporar? É verdade. Só que quando a gente reduz a viscosidade, a gente aumenta a taxa de crescimento dos cristais na massa B também. Então, para quem corta muito, às vezes vai reduzir corte. Então, eu aumento o tempo de um cozimento, mas diminui o corte. Quer dizer, eu tiro o cozimento inteiro da frente. Então, é um ponto importante para ser observado também. Mas pensando nisso, pensando nisso, o time tem que entender o porquê dessas coisas. Para que a gente não fale, assim que é porque é legal, porque é importante. Mas eles têm que entender o porquê isso é importante. O Edmilson chegou aqui, está com uma lista de perguntas difícil para mim. Edmilson. No final, tá bom. Bom dia, viu? Análise crítica da situação do processo. É super importante, não só para a operação, mas para quem está gerindo a operação. Então, a gente recebe os números de pureza, de BRICS, não é à toa. O laboratório não gera esses dados porque é legal, porque tem que estar no boletim. Gera os dados porque eles são importantes para as tomadas de decisão. E que decisão são essas? Mudou a pureza, vai mudar o BRICS de cristalização. O BRICS de semeadura, de granagem. Isso vai mudar. Então, a operação tem que ter a condição de avaliar isso, saber aonde buscar e tomar as mudanças, realizar as mudanças necessárias no processo. E o conhecimento profundo dos equipamentos de operação. Isso aqui é bastante interessante. Então, você chega lá em uma determinada processo, chega lá em uma usina qualquer, fala, como é que é dentro do teu vácuo aqui de granagem mesmo? Seu tubo de semente entra onde? E dependendo do que você pergunte, às vezes a pessoa não sabe exatamente o detalhe disso. Aí você vai, às vezes, recorrer ao pessoal que está há mais tempo. Mais tempo na indústria. Então, como é que é aqui dentro? Olha, esses detalhes são importantes porque eles fazem a diferença entre a gente fazer a cristalização com excelência ou uma cristalização mediana. Ou, às vezes, até uma cristalização equivocada. Então, o conhecimento da técnica, do porquê das coisas, dos dados, como usar os dados e como são os equipamentos são super importantes. Em alguns momentos, eu vou falar nem pela consultoria, falar pelo tempo de estrada, às vezes, isso é colocado em segundo plano, mas não deveria. Não deveria, porque isso faz diferença entre produção com qualidade ou mais produção ou menos produção. Como esses últimos anos têm se configurado os açucareiros, o que é detalhe faz diferença. Aliás, a soma de detalhes faz diferença. Para quem trabalha com refinaria, a refinaria é só soma de detalhes. São só detalhes. mas na produção de açúcar, VHP e cristal não é diferente. Então, pessoal, como eu coloquei, a gente tem feito alguns trabalhos de capacitação e treinamento e alguns se mostraram muito interessantes. É lógico, é colocar a turma na sala e vamos explicar como é importante e precisa ser feito. Mas o que dá muito resultado, e aí, cada usina com o seu time interno, tem usinas que tem os times internos de capacitação e treinamento, é fazer o treinamento junto em campo. Isso dá legitimidade para as técnicas que a gente está querendo implementar. Ou para validar os conhecimentos que a gente está tentando passar. Então, quando a gente fala, olha, aqui é assim, você olha a tabela de supersaturação, o BRICS tem que ser esse, é uma coisa. Aí, quando você fala, olha, para cristalizar com 68% de pureza, 66% de pureza, aí o operador olha para você e fala, não, mas não dá. Não vai aparecer e o cristal não vai aparecer. Ele aparece. E normalmente ele fica até mais bonito, fica até melhor. A conformação dele fica melhor, só que ele demora muito mais o cozimento para acontecer. Nem toda fábrica dá para fazer, mas assim, para provar o conceito que isso funciona, tem que ir lá junto e fazer, junto com ele. Porque senão, ele vai falar, nossa, mas eu vou perder o cozimento, depois meu chefe vai falar, pô, atrasou a fábrica aqui, então tem que ir lá fazer junto. Então, toda essa parte de treinamento de campo, e o estar junto com a operação para entender, primeiro, quais são as dificuldades que eles têm, quais são as dificuldades às vezes do ativo, do equipamento que ele tem, do sistema, o que é difícil dele operar, às vezes uma coisa que a gente acha que vai dar certo, você vai junto lá e fala, realmente aqui não dá para fazer. Mesmo que na técnica, a princípio, parece que daria para fazer. Então, o estar junto é muito importante, não só para quem faz os treinamentos, capacitação junto com o campo, mas no dia a dia de quem está liderando uma equipe de produção de açúcar na fábrica, seja a liderança, seja a supervisão, seja a gerência de produção, o conhecer no detalhe o dia a dia e como está o ativo, quais são as dificuldades e as virtudes de cada planta são muito importantes. Bom, então vamos falar da matéria-prima de qualidade. Lembrando da cana, que eu não vou tratar desse tópico aqui, mas o que é importante para quem está recebendo a matéria-prima xarope, Pedrosa, acho que vai estar falando de evaporação hoje, não é Pedrosa? Aqui ao longo do dia com a gente, eu acredito. Então, xaropes com bricks estável, com boa qualidade, cor, turbidez, um ponto importante de qualidade do xarope quando a gente vai processar é avaliar performance de purezas e açúcares totais do caldo que entra e do xarope que sai, para quem esteja recebendo um xarope na fábrica de boa cor, boa turbidez, baixa acidez. E a nossa indústria é uma indústria que deprecia a matéria-prima. Do caldo que entra e em cada etapa do processo, a gente vai estragando um pouco o açúcar que está lá. Uma boa fábrica, eficiente, aqui estraga menos. Porque a gente não vai gerar açúcar lá dentro, a gente só vai estragar menos, o açúcar veio com a matéria-prima. Então, a gente tem que ter cuidado aqui na evaporação, e eu não vou estender aqui, não vou me alongar na evaporação, porque o Pedrosa certamente vai tratar disso aí. Com minimização de degradações. A gente, quando degrada o açúcar, ou a gente perde no nosso processo, e isso inclui cozimento e outras etapas, a gente tem um tripé, uma tríade de variáveis que são interrelacionadas. pH, tempo de retenção e temperatura. Se eu desbalancear uma perna dessas, se for uma banquetinha de três pés, desbalanceou uma perna, a banquetinha fica torta. Se eu tenho o pH bom e tem a temperatura e retenção ruim, eu vou degradar alguma coisa. Se eu tiver a retenção boa e temperatura ruim, ou pH bom, pH ruim, bom, a temperatura não tiver, eu vou degradar alguma coisa, e por aí vai. Tem um estudioso muito interessante, com um artigo muito interessante, diz, que se chama Vukov. Bastante conhecido. Então, tem muito artigo técnico dele, eu não sei se ele é vivo, eu acho que sim. Muitos artigos interessantes que falam disso, com correlações, inclusive, de degradação, ganho de cor, aumento de acidez, em função desses três fatores aqui. E como tudo deveria ser, a gente gostaria que fosse linear, não é linear. Então, ele é exponencial ou logarítmico. Então, ele piora mais do que a gente gostaria. Quando a gente tem um, quando a gente não quer estragar o processo, essas três variáveis, elas trabalham de uma forma que jogam contra a gente, porque elas não são lineares. Elas estragam mais rápido do que o incremento de alguma coisa delas, incremento de tempo de retenção ou redução de pH, os impactos não são lineares. Análise e controle de pureza do processo, que é interessante para a gente avaliar a matéria-prima. Desde que ela entra no tratamento de caldo, olhando a pureza do caldo, primário que vai para açúcar, por exemplo, ou misto que vai para açúcar, você olha a pureza do caleado que vai tratar e olha a pureza do clarificado. Se a gente vai remover em purezas na decantação, a minha pureza do clarificado tinha que ser igual ou maior. E normalmente a gente vê na média 0,3 pontos, 0,2, 0,5 pontos menor de pureza. Tem uma quedinha. Por quê? Provavelmente tempo de retenção. Aí tem as vantagens da clarificação com decantador de baixo tempo de retenção, por exemplo. Ou como você tem uma usina com muitos decantadores e a taxa de moagem vai mudando, como é que você adequa isso? Para um decantador? Qual decantador para? Qual o tempo de retenção? A gente olha o total, o global. Eu estou com o tempo de retenção global bom. Meu tempo de retenção total está como uma hora e meia. Duas horas em um decantador convencional. Mas dentro deles eu posso estar com três horas em um e posso estar com uma hora no outro. Então a gente tem que olhar por unidade. Porque a gente acaba degradando e estragando e a média engana a gente. Para o processo a média é interessante para ter uma base, mas ela não serve para controlar o nosso dia a dia. A média engana a gente. O que a gente tem que ver é por equipamento, quando dá no caso decantação é um caso desse. Evaporador também. Dá para trabalhar por equipamento. Quando a gente olha em pH qual é a média do pH do turno do Caleado? 7.2 Todo mundo fala 6.8, 7.2 Aí você vai olhar a dispersão. A dispersão a média está 6.8, 6.9, 7 a dispersão vai de 5.5 a 8.5 Então uma hora eu estou invertendo transformando em AR e depois quando esse AR está lá nesse meio já virou AR eu pego e jogo para 8 aí eu estou queimando. A gente fala que queima açúcar. Aí degradou. Então a média ela serve para ter uma base. A mediana às vezes é mais interessante mas a dispersão ela é fundamental. Faz toda a diferença na nossa análise quando a gente quer fazer o raio-x eu quero fazer um raio-x do tratamento de caldo o raio-x da evaporação um raio-x da fábrica. E hoje em dia a gente estava falando de purezas e brics essas coisas porque são pH porque a gente tem toda hora. Mas cada vez mais as usinas estão com um cromatógrafo. acho que a grande maioria agora está partindo para a cromatografia quem não partiu em pouco tempo vai partir para a cromatografia. Então a gente está falando em açúcares totais. Então você consegue ver exatamente quanto que inverteu do que inverteu quanto degradou. Tudo isso desde a qualidade da matéria-prima xarope caldo tratamento de caldo xarope para frente isso vai se materializar em degradar mais ou menos degradar mais ou menos vai impactar na eficiência não só de açúcar mas ela vai impactar na eficiência geral da usina porque uma matéria um mel que vai para a fermentação degradado com uma acidez muito alta ou com deterioração ou com excesso de sais muitas vezes o que ela vai fazer? Vai prejudicar não ter almoço grátis no free lunch não ter almoço grátis vai pagar um pedágio quem vai pagar o pedágio? A fermentação e a fermentação tem um peso muito grande na performance na eficiência geral da usina então a gente acaba depreciando outra área impactando outra área por uma ação no tratamento de caldo ou muitas vezes na fábrica de açúcar muitas vezes na fábrica de açúcar por cozimento com temperaturas altas e por aí vai bom e quando a gente vai falar da cristalização propriamente dita bom essas análises de controle de pureza de processo eu usei pureza porque está na mão mas quanto mais dados a gente tiver análises cromatográficas melhor ainda e quando a gente fala em dados analíticos recentes estou falando especificamente da cristalização eu falei que dado médio não vale muito para a gente para a gente que está na operação de processo e processo então quando eu vou cristalizar eu tenho que ter a pureza do mel que eu vou estar usando ou do xarope ou da matéria-prima xarope entre aspas vírgula xarope nem sempre nem sempre deve usar mas eu tenho que ter a pureza mais recente então muitas vezes você vai cristalizar e eu vou lá junto e peço qual é a pureza do mel que está agora a pureza está 74 é uma análise composta do turno da noite do dia anterior não dá para usar esse número porque ela pode ter mudado muito mas não varia muito na média varia sim pessoal varia com força varia bastante então a gente tem que ter análise mais recente de pureza e a gente não cristaliza toda hora mas quando for cristalizar ali o nosso berçário a maternidade do açúcar está ali então nessa hora eu tenho que ter a pureza mais recente tiro uma amostrinha do mel vou cristalizar daqui uma hora o laboratório analisa para mim aqui a pureza para ver como é que está até para eu olhar na tabelinha de super saturação o vácuo está trabalhando com a temperatura de 70 na cristalização a minha última pureza deu 74.2 vou na tabelinha o brix que eu tenho que trabalhar é esse para injetar semente para cristalizar mas tem que ser recente não adianta usar o número de ontem à noite e não serve se não tem outro é o que tem mas se puder tirar um mais recente é o mais interessante e quando a gente tem um tratamento de caldo pensando na matéria-prima até xarope tem gente falando a minha evaporação faz parte da fábrica tem usina que a evaporação é até centro de custo às vezes separado mas pensando assim na caixinha preta volume de controle fábrica é vácuo cozimento então minha matéria-prima é xarope que está entrando certo então quanto mais estabilidade no processo mais estável o famoso estádio estacionário para quem gosta de termos em inglês steady state quanto mais eu tiver em regime vazões estáveis concentrações estáveis mais o meu processo ou menos o meu processo vai sentir transiente vai sentir pulsação para frente e as cristalizações e esgotamentos e esgotamentos de fábrica tendem a ser mais previsíveis a gente já não controla muita coisa matéria-prima cana a gente não tem controle sobre isso dentro da indústria o que a gente conseguir ter uma previsibilidade e tentar fazer um controle um pouco mais amortecido mais uniforme melhor porque a gente consegue prever alguma coisa e quando a gente consegue prever controlar controlar o que? cristalização qual semente qual o tamanho da semente que eu estou usando se o volume está certo se a pureza que eu estou usando está certa ou o bricks para aquela pureza está correto mas a gente vai conseguir ter de recuperação de fábrica e SJM eu chamo SJM real já vou falar porquê e com isso a gente consegue ter uma cor menor melhor sem muitos produtos sem forçar produto menos cinzas tem muitos que estão sofrendo esse ano com cinza em VHP estou ouvindo muito disso aí não sei se é de vocês mas eu tenho ouvido algumas usinas com algumas dificuldades com cinzas e maior a retenção retenção aqui retenção de fábrica não tempo de retenção não retenção de fábrica isso tendo um tratamento de caldo eficaz incluindo evaporação aí dentro e por que eu coloquei SJM real e eu abri esse parênteses para falar dele quando a gente recircula demais o SJM ela é uma relação de purezas é uma diferença de pureza no numerador por uma diferença de purezas no denominador se ela é uma diferença de purezas e eu tenho dentro delas numa dessas parcelas a pureza do mel final se eu estiver esgotando o que eu estou esgotando? eu estou pegando a sacarose do meio seja do xarope do mel a sacarose do licor mãe seja na massa A, B ou C estou levando ela para a superfície do cristal esse esgotamento de verdade estou esgotando estou transformando a sacarose solúvel em cristal vai lá para o saco para o big bag ou lá para o armazém se eu estiver estragando queimando açúcar dentro do processo degradando por qualquer razão temperatura pH tempo de retenção esses três aí se eu estiver degradando a minha pureza do mel final pode cair tanto quanto o esgotamento de verdade só que eu estou com uma pureza de mel final que ela veio de uma degradação quer dizer eu não tenho benefício dessa pureza baixa estou com uma pureza de mel final três massas de 42 mas se ela não for no esgotamento real pode ser que ela deveria ser 45 até mais alta esses dois três pontos de diferença é porque eu queimei açúcar lá dentro e ela refletiu na pureza do mel final que refletiu no SJM então o SJM eu estou colocando aqui que tem algumas usinas que olham muito o SJM e tem que olhar mesmo só que não pode olhar só isso você tem que olhar o SJM beleza mas olhar o açúcar no saco saco por tonelada se eu tiver só SJM mas esse SJM bom não se converter em açúcar físico açúcar ensacado é porque a gente tem algum problema no processo qual é? não sei podem ser vários pode ser localizado pode ser uma somatória de pequenas coisas mas eu chamo atenção aqui porque em ano açucareiro a gente persegue SJM persegue queda de pureza só que essa queda de pureza tem que ser por esgotamento quer dizer estou sequestrando roubando sacarose do licor mãe e transformando em açúcar se eu estiver queimando a gente não vai usufruir do benefício do SJM ele é um número que por si só não pode ele não reflete a performance da fábrica reflete também junto com outros parâmetros tá? açúcar no saco todas essas quedas de pureza que eu comentei do tratamento de caldo acidez de mel final são todos os indicadores né? eu chamo de indicador de saúde de processo mas esse é um nome que eu acho que eu inventei o louco me diz então eu vou correr aqui então não vou correr eu achei que fosse uma hora e meia que você falou então vamos lá então ó quando a gente vai falar da cristalização especificamente tá? eu vou falar rapidinho porque está apertado a gente tem que ter a semente né? se a cristalização não for espontânea ela vai ser a origem de todo o cristal então a gente tem que preparar ela no moinho adequado tem um monte de preferências tem um monte de trabalho cada um tem uma linha aí diferente mas eu penso que a gente pode extrair o melhor de cada tipo de moinho tem os mais fáceis e os mais difíceis né? pela minha experiência os horizontais eles têm apresentado a performance em termos de qualidade melhor do que os verticais os verticais eles têm uma evaporação muito grande porque tem um eixo girando lá né? então ele acaba evaporando a relação álcool açúcar muda né? e os vibratórios né? eles têm produzem semente de muito boa qualidade são mais caros do que os outros moinhos né? só que eles produzem mais rápido o processo é mais rápido e a qualidade é muito diferente né? é lógico se não tiver cuidado fizer de qualquer jeito nenhum vai performar bem nem os bons vão performar bem então são coisas interessantes que a gente tem que tomar cuidado aqui né? e o cuidado quais seriam? os cuidados básicos aí né? peneirar açúcar classificar aí você vai ter um monte de vertente aí ó eu uso uma peneira X eu uso uma peneira Y a gente tem que avaliar e não é olhando só a semente não tá? que a gente avalia o jeito que a gente armazena se o sistema está vedado para não perder álcool a proporção álcool açúcar álcool e bolinhas né? as bolinhas do moinho se for horizontal ou vertical o tempo de preparo ideal né? ah eu minha semente é melhor que a do Marcelo né? eu mou X tempo ser mó Y a mais aí né? mas como é que eu sei que a sua é melhor que a minha? não, porque eu acho que a minha é melhor você acha que a sua é melhor por exemplo então como é que a gente deixa de achar né? hoje ano passado tinha técnica ficava o dia inteiro fazendo análise né? hoje tem técnicas muito mais rápidas que você manda para alguns institutos aí eles em dois, três dias te mandam até o AM e o CV da semente né? coisa que a gente ficava uma semana contando na mão fazendo estatística contando mil cristais medindo um por um no laboratório né? opa fico voltando aqui e também o processo de maturação tá? eu não vou discorrer muito sobre esse tema se alguém quiser saber mais detalhes vou estar aí ao longo do dia amanhã também a gente pode trocar mais figurinha porque o tempo é apertado tá? sobre maturação bom como é que a gente vai guardar a semente depois de tanto cuidado no preparo né? recipiente adequado rastreabilidade não pode deixar num tambor né? lá atrás da fábrica evaporando né? frasquinho identificado com a quantidade certa não deixa o operador lá o operador tem que fazer outras coisas né? ele tá atarefado com outras coisas não deixa ele tirar né? leva lá o frasquinho pronto fornece isso pra ele né? pra gente garantir que tá usando o que precisa né? o volume que precisa tá? normalmente né? eu recomendo sempre que seja feito pelo laboratório tanto o preparo da semente como o fracionamento né? é difícil de separar a semente porque ela decanta o açúcar decanta muito rápido o álcool não tem viscosidade né? ele decanta muito rápido então a gente tem que garantir a concentração de açúcar nessa solução ou nessa não é nem solução né? sumiu o nome aqui suspensão obrigado isso nessa suspensão álcool álcool açúcar né? pra ter uma semente dessa qualidade aqui e chegar numa semente um pouquinho melhor então a gente vê aqui ó dá pra ver ó essa aqui tá na cara que ela é pior que essa né? mas quando elas são mais parecidas né? como é que a gente fica sabendo? tá? então aqui olha é como a gente fazia aqui eu publiquei nesse tab em 2001 e pra fazer essas contas aqui tinha que contar lá 100 cristais eu passava o dia né? e acho que eu não tinha estagiário nessa época aí se não dava pra ajudar né? mas eu ficava contando eu mesmo os cristais e publiquei isso aqui em 2001 na verdade eu estudei de 99 a 2000 e a gente publicou em 2001 como que o cristal vai diminuindo no moinho e depois ele fica constante e aí você tem algumas situações ó aqui ó sai quando sai esse creme espesso aí né? esse creme espesso é porque evaporou álcool mudou minha relação álcool e açúcar então se eu tô usando uma semente que evaporou era lá meio litro de semente eu tô com muito mais cristais o que vai acontecer? vai afinar o açúcar aí vem um outro frasco que não evaporou o operador usa os mesmos meio litro ó agora não precise cortar aí a gente fica doido no processo a gente tem que estabilizar o que tá na nossa mão já que é matéria-prima a gente não controla né? e como é que eu sei né? se uma semente tá melhor que a outra aqui é um exemplo de uma usina recente tá? isso aqui é do mês passado tá? de uma usina aqui então a gente tem aqui eu não tô com os dados aqui claro mas esse tipo de análise me dá o CV e o AM da semente que é muito legal é muito bom porque a gente consegue fazer todo o planejamento de fábrica se a gente cristalizar certinho eu sei quanto de semente eu tenho qual que é o tamanho qual que é a dispersão dela e se tudo correr bem o açúcar final vai acontecer da forma que a gente planejou isso até alguns anos atrás a gente não tinha como medir ou era muito demorado muito difícil tá? essa análise aqui é uma análise que não é relativamente barata tá? é tem usinas que fazem isso tem até internamente né? é mas são a minoria mas é possível de se fazer a custos bem acessíveis tá? eu considero muito importante você tem que saber a semente que você trabalha aí se o Marcelo falar que a sua semente é melhor e eu falar que é a minha a gente tira a negra a gente tira a dúvida com uma análise dessa aqui né? e aí você fala ó realmente a tua é melhor deixa eu usar essa aqui né? a gente vê muito aí ultimamente você pega o LinkedIn né? tem lá a foto lá da lâmina mostrando o açúcar lá né? tá bom ou tá ruim? né? eu acho se eu fiz eu acho que tá bom né? aí o Gilmar fala não eu acho que o meu tá melhor né? aí a gente faz a análise aí eu tenho ó tá melhor? quanto? aonde? ó M ou CV que tá melhor? então é importante a gente ter hoje a gente tem dados aí isso aqui mostra mostra a diferença das coisas tá? aqui os frascos né? acondicionamento aqui ó são 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 a semente retirada no mesmo moinho olha a diferença que dá em volume e proporção de açúcar e álcool então você vai cristalizar de um jeito tem a expectativa que vai ficar bom aí você vê lá esse aqui que tá com muito açúcar né? vai ter que cortar mais a gente não pode hoje ficar ah eu acho ficar na esperança né? a gente tem que fazer acontecer né? então a gente tem que ter todos esses cuidados aí e aí ah eu já fiz aqui o que eu brinquei aqui com você Marcelo aqui ó essa semente é melhor que essa acho que a do Marcelo é essa aqui ó essa aqui acho que é a minha não é não? se for do sueco né? tá bom é o vibratório é o sueco que ele tá falando tá? muito sueco então esse gráfico aqui não é de nenhuma dessas duas aqui são fotos antigas eu não lembro nem de que moinho que é mas assim às vezes é muito difícil a gente ir olhando perceber e pra medir isso aqui na mão é um serviço é um trabalho assim inócuo na verdade né? a gente acha que vai ter um número mas isso aqui dá diz pra mim a verdade né? a CV é de tanto a M é de tanto e como o crescimento dos cristais é o cubo do volume né? então o diâmetro o tamanho dos cristais e o volume certinho proporção certinha elas são essenciais pra uma cristalização de alta performance tá? bom não vou falar de zona metastável de zona lábio de açúcar espontâneo aqui porque acho que todo mundo já cansou de ouvir isso aí já conhece né? mas eu tenho que chegar mais perto o que que é importante pra gente né? ter a estabilidade do pé quando a gente vai puxar o pé pra granagem a gente tem que saber ou a gente tem que saber qual é a pureza e usar o Briggs ou a gente pode falar eu quero nessa pureza de 74 72 né? a gente tem que ter sonda eu tava falando com o Douglas agora antes da palestra do evento começar sonda de concentração com Briggs confiáveis né? tem que ter aferição tem que acreditar na sonda não adianta falar o operador ficar tirando a diferença ó minha sonda marca menos 2 a minha marca menos 3 será que isso é constante ao longo das concentrações? vou concentrando essa diferença se mantém normalmente não tá? normalmente não e aí a gente acha que vai cristalizar certinho e eu muitas vezes perdi perdi cristalização tive que derreter e fazer de novo porque a sonda realmente não tava não tava marcando marcando certo e as técnicas e as técnicas e procedimentos adequados tá? quando a gente quer a estabilidade do pé de granagem a gente pode fazer a cruz de cobenze e falar olha eu tenho um mel de 70 tenho um xarope de 80 alguma coisa eu quero um pé de 72 faz a cruz de cobenze e aí a gente acha a proporção que eu tenho que puxar no pé né? dá pra fazer na mão? dá? dá pra automatizar? muito fácil muito simples tá? o Bruno não tá aqui hoje eu tô ouvindo o pessoal da Tereoso o Bruno não tá? o Bruno que pena o Bruno Francisco ele publicou um tempo atrás um artiguinho um artigo alguma coisa no LinkedIn que eu achei interessante que fala assim e ele tem razão a cruz de cobenze ela me dá proporção em sólidos não é proporção em volume tá? é proporção em sólidos então quando a gente vai achar a proporção desse quero misturar mel e xarope a gente Josias posso estudar 10 minutos? tá? se não eu vou pular os slides aqui então obrigado viu pessoal eu achei que era uma hora e meia mesmo viu Josias então aqui tá em sólidos e o Bruno tem razão a gente vai trabalhar em volume quando a gente vai pegar se eu tiver um mel diluído ou mel vou falar o contrário se eu não tiver um mel diluído o meu mel o briggs normalmente é uns 80 tá? e o xarope que eu vou misturar vou fazer esse blend ele tá com 65 a diferença de briggs e de densidade elas são significativas e aí dá diferença nos volumes quando a gente vai calcular se a gente tiver um mel bem diluído e para as purezas médias de 74 de mel o briggs para a subsaturação lembrando da insaturação de 0,8 dá em torno de 72 72,5 a depender da temperatura então eu tô com 72 vamos falar assim do meu mel diluído e o xarope de 65 essas diferenças de densidades elas vão impactar no volume mas de uma forma muito pequena né vai dar diferença aí na casa decimal em termos de volume então quando a gente tá com o mel diluído próximo do xarope próximo assim 72 70 contra 65 ou até mais de xarope aí 68 a gente vê né Pedro 70 às vezes de xarope em alguns lugares a diferença é mínima e aí a cruz de Cobenze dá pra fazer direto o volume que deu ali pode usar como proporção que ela vai dar diferença na vírgula se a gente for transformar em volume pela correção por densidade então acho que eu até comentei quando o Bruno colocou esse esse artigo né eu coloquei ó beleza é isso aí mas na prática se eu tiver com a com o meu briggs próximo sem problema nenhum posso usar direto regra em a prática a gente tem outros erros maiores aí que a gente pode cometer durante o cozimento tá isso aqui funciona muito bem muito bem e dá assim a garantia de que a gente cristalize sempre é a prova do dedo isso é a prova de dedo o dedo do operador lá vai ser sempre o mesmo ponto de fio né porque a pureza é sempre a mesma e a temperatura de cozimento na granagem é sempre mais alta é sempre meio parecida tá então é uma técnica importante aí sonda de concentração cadê o Douglas é um negócio que a gente apanha né você apanha às vezes num lugar às vezes a gente apanha no mesmo lugar mas às vezes cada um apanha sozinho em usinas diferentes aqui é uma coisa assim as sondas estão muito melhores do que há 20 anos atrás nas primeiras quem pegou as primeiras fletcher smith as primeiras sondas aí radiofrequência que vieram que foram fabricadas no Brasil a gente tinha bastante a gente sofria tá quem tava na operação vai lembrar a gente sofria em bar do vácuo a gente o açúcar cozinhava em cima a gente cozinhava embaixo né tentando acertar a sonda mas ela tem que ela tem que ser representativa né e dá pra ser tá tem muitas usinas que funcionam muito bem então se dá certo numa a priori tem que dar certo pra todos né porque é um equipamento igual é só que ela tem o posicionamento correto posicionamento com maior turbulência possível tem lugar certo não é qualquer caminha qualquer posição do fundo depende não tem uma receita padrão depende do projeto de cada vácuo de cada tacho a amostragem tem que ser adequada eu vou mostrar um exemplo da amostragem como é que a gente costuma mostrar pega na sonda lá na piazinha do vácuo e compara com a sonda radiofrequência com a sonda microondas hoje né como é que tá isso e dá diferença tá amostrar em cima amostrar embaixo amostrar perto da sonda dá diferença e dá bastante diferença e depende tá da geometria como eu falei do projeto de cada vácuo tem uns que tem aquele cone central outros não tem uns são fundotores esféricos outros ainda não são então tudo isso dá diferença tem um agitador não tenho dá diferença meu vácuo é relação a área volume 06 e os mais novos são a área volume de 1 dá diferença? muita gradiente absurdamente né gradiente de concentração absurdamente diferentes e eu vou colocar aqui um case desse daqui e eu técnicas e procedimentos adequados na cristalização coisas que eu já quem já me escutou antes aí eu falei muito sobre duto de injeção de semente posição o jeito de fazer o crescimento dos cristais o pessoal fala lavagem dos cristais mas é o estabelecimento dos cristais as dinâmicas como que a gente procede a cristalização que técnica usar isso aí faz diferença também e aí quando a gente não está com a sonda confiável e leva a gente para uma zona lábio de alta concentração e geração de açúcar espontâneo a gente encontra isso aqui né cristal da semente cheio de cristalzinho poeira esse é o famoso empoerô essa foto eu tirei eu empoerei de propósito para tirar a foto o rapaz lá me xingou um monte mas eu falei não deixa eu tirar uma foto deixa eu empoerar o teu vácuo para a gente ver como é que fica ele falou não eu já sei como é que fica porque eu estou empoerado depois eu vou ter que lavar isso aí tudo né mas eu tinha combinado o jogo né falei não só vou fazer só esse aqui depois a gente derrete faz de novo eu faço para você aqui né mas realmente foi uma empoerada proposital aqui para a gente só mostrar qual seria o limite foi num desses treinamentos de on the job aí de campo tá que eu fiz isso aí e aqui ó falando da sonda né aqui é um caso onde eu tinha uma sonda microondas aqui ela cada medição é um certo nível nível e concentração de um vácuo de granagem né e o vermelhinho aí é a diferença percentual da sonda contra o amostrador o amostrador do lado da sonda ela tava aqui não é o amostrador em cima não pelo amostrador em cima dá a diferença e a gente vê o que que essa diferença ela varia ao longo do cozimento ela não é constante então aquele negócio ó minha sonda medi contra o laboratório aqui deu dois pontos deu três pontos de diferença vou tirar então então se eu tenho que cristalizar injetar a semente com 82 de briggs é só tirar os dois pontos aqui ou acrescentar dois pontos se for pra mais né vou cristalizar com 80 ou com 84 que tá tudo certo não tá tudo certo porque me corrigem aí os quem de automação Douglas me corrigem também eu chamo isso aí eu acho que isso chama esterese né eu chamo de esterese né então é um comportamento de esterese tem hora que é pra mais tem hora que é pra menos depende da faixa de concentração que a gente tá operando depende também da agitação do vácuo do monte de coisa tá mas o fato é se tem sonda que bate certinho esse é um comportamento que a gente não deve querer conviver né a gente tem que ter garantia de novo né a gente não controla um monte de coisa onde a gente consegue controlar vamos tentar controlar certinho isso aqui impacta na qualidade da cristalização impacta a foto não tá muito definida aqui mas aqui tá tudo empoeirado tá essa cristalização aqui a gente matou fez de novo né porque o comportamento da sonda fez isso aqui ó tá a sonda é novinha tá então não é a questão do equipamento né posição aferição ponto de amostragem né e dá trabalho fazer tem que ter tem que ficar lá tem que suar a camisa mesmo pra fazer a coisa funcionar e funciona funciona tá tem muitos casos aí que funciona e funciona muito bem tá essa aqui é uma outra foto da mesma massa tá ó ela pegou zona lábio de 1,3 e 1,4 de supersaturação aí aqui eu dei um zoom maior ó dá pra ver né ficou tudo empoeirado aí ó e aqui não foi teste não tá aqui não era de propósito não teve que derreter e fazer de novo então quando a gente pensa opa na estratégia de cristalização eu já mostrei essa curva em alguns alguns outros eventos em alguns outros lugares então é uma curva que a gente ela é desenhada tá isso aqui eu desenhei a mão o que a gente gostaria que acontecesse a gente carrega o pé na pureza correta olha a tabela qual que é a pureza e o brix que tem que tem que fazer a semeadura concentra chegou aqui na concentração né eu vou injetar a semente só que eu vou esperar estabilizar a concentração né depois que injetou a semente no ponto correto no brix correto a gente vai fazer a lavagem que não é lavagem tá a gente fala lavagem mas a gente fala errado né a gente vai fazer o estabelecimento dos cristais por que que é o estabelecimento ele vai a gente vai injetando água pra que a concentração fique constante e dê tempo pra sacarose que tá nesse melzinho aí no licor mãe migrarem pros cristais da semente e ele vai aparecer aí o operador vai falar ó apareceu no vidrinho aqui né às vezes você olha a massa pulsando ele já vê lá eu não consigo ver tá ainda mais agora agora que eu não enxergo mais nada né eu não vejo né só com o celular aí dando zoom eu vejo e é essa parte de estabelecimento dos cristais que a gente comumente chama de lavagem depois que fez ele estabeleceu não adianta ficar lavando pra sempre porque eu já vou exaurir o licor mãe de sacarose aí eu tenho que parar e vamos crescer os cristais pra valer eu tenho que dar comida lá pros cristais aí a gente começa a alimentar tá então essa é uma curva que a gente gostaria uma curva padrão eu gostaria que todas as curvas de cristalização fossem desse jeito aí ah mas Kalish mas é difícil fazer isso aí nada é fácil né na vida nada é fácil mas tudo é possível vai da dedicação aí dá pra fazer ó esse aqui é a curvinha que a gente gostaria que a automação fizesse nos ajudasse a fazer isso aí tá aqui é um exemplo real tá desse ano então aqui ó é a curvinha que a gente gostaria aqui exatamente o que tá acontecendo então ó vermelhinho é o nível azul é a concentração puxou o pé subiu aqui ó o nível né puxou o pé começou a concentrar concentração subiu chegou aqui ó já deve dar um aviso ó tá quase no BRICS bom aqui pra concentrar quando o BRICS estabilizou quer dizer deixou de crescer e ficou uma reta esse pulsinho verde aqui ó é a hora que o operador falou ó pode injetar a semente que já estabilizou né estabilizou começa a contar o tempo de estabilização ou de lavagem dos cristais começou a contar o tempo aqui 20 minutos meia hora e o nível fica constante porque tudo que eu evaporo eu reponho de água então o nível não muda tá eu costumo dizer assim ó deu mais de meia hora de tempo de ir com água lá não apareceu o cristal tal perdeu não adianta aí o que o operador faz instintivamente a operação faz pô não tá aparecendo açúcar aqui mas a semente já derreteu vou deixar eu lavar numa concentração maior e ele sobe a concentração se essa concentração quando eu já tenho a semente é esse BRICS aqui é o BRICS da supersaturação 1,15 meta estável 1,2 a hora que eu subo esse BRICS eu passei pra zona lábio e aí o açúcar vai aparecer mesmo espontâneo mas instintivamente é muito comum te ver isso aí ó não pegou açúcar por qualquer razão a sonda tava bagunçada perdeu 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 a semente derreteu tem que pegar voltar o BRICS e botar mais semente e fazer de novo se eu subir ela vai aparecer falso açúcar falso lavou deu tempo de lavagem aqui e começa a alimentar e aí aqui a curva da folha que eu costumo chamar e o Douglas também tá usando esse termo curva da folha ou a parte de cima da folha ou a parte de baixo da folha depende do gosto do freguês eu tenho um gosto próprio aqui é uma parte da folha ela pode ser tanto crescente assim como concavou convexa vamos falar assim concavou convexo então se pegar esse gráfico ele é exatamente réplica do que a gente gostaria que fosse quer dizer dá pra fazer na usina? dá funciona? funciona Calixto mas você pegou só essa daqui que pegou uma especial uma curva especial que você pegou e pinçou ela do supervisório essa aqui eu achei uma curva muito bonita mas aqui tem mais outras peguei mais ali tem várias assim de outras usinas então dá pra fazer dá trabalho tem que ter cuidado tem que olhar os pontos amostragem calibração de sonda dedicação capacitação da operação tem que suar a camisa literalmente aí porque é quente na frente ou embaixo do vácuo pra fazer a ferição da sonda mas é possível fazer isso aqui também é de agora 2024 esses três gráficos são dessa safra e a gente tem que dar condição aí pra operação também então a gente brincou aqui que olha lá o vidrinho né você posta lá na internet o vidrinho lá tá bom tá ruim o açúcar né aqui tá uma cristalização tá uma semente aliás a gente olha no microscópio sem a lente de imersão como é que tá essa semente aqui não faço a menor ideia tá não faço a menor ideia como tá essa aqui ah tá mais ou menos lá tem um açúcar meio grande uns cristais sem moer aqui tá mais ou menos né mas eu já tô vendo que não tá muito legal quero saber certinho faz aquela análise lá que eu mostrei uns slides atrás aí né aí é o mínimo que a gente tem que ver né pega lá o vidrinho na frente lá não é vidrinho mais né é plaquinha de policarbonato que não pode mais vidro né é plaquinha vidrinho é modo de dizer né é alto falho é plaquinha de é dos antigos né é plaquinha de policarbonato é só que a gente tem lá ó lupinha essa aqui é a foto tirei na minha mesa ontem que eu tinha esquecido dessa foto aqui ó tá até na mala aí é lupinha tão simples né a operador de vocês tem essa lupinha lá quem que tem né tem no mercado livre a 25 reais tá é eu não vendo lupinha não tá só falando que é assim é baratinho muito simples de comprar beleza a lupinha é legal mas eu quero ver mais um detalhe eu quero ver assim ó eu quero ver minhas folhas eu quero ver se o cristal tá bom na massa A na massa B na massa C e depois do cristalizado assim tá bom então põe um cristaloscópio não é um cristaloscópio desculpa é um estereoscópio esse é um estereoscópio não é microscópio é um estereoscópio ele é mais parrudão aguenta mais o ambiente de fábrica tá aqui é a foto aqui é um da internet tá aqui é um que tá numa bancada em frente ao tacho de granagem né isso aqui é o xodó dos cozinhadores lá então ele fica em frente a um tacho de granagem numa usina né e o operador de granagem é o da massa B só que o operador de massa A volta e meia pega o vidrinho que não é vidrinho e vai olhar lá aliás vai direto a cada vácuo que o cara puxa puxa o pé ele vai lá ver como é que tá desenvolvendo e se não tá legal ele vai ver a centrífuga de açúcar lá que tá acontecendo com magma isso gera um efeito positivo aí de análise crítica a gente falou o cara tem conhecimento entende o porquê sabe onde atuar ele começa a ter análise crítica porque ele tá vendo o que tá acontecendo e às vezes só olhar no vidrinho eu sou muito ruim pra ver no vidrinho viu pessoal porque eu gosto de olhar pelo estereoscópio pela lupinha eu realmente não consigo ver então ele tem que dar recurso avaliação visual ela é importante pra operação a ação é instantânea o que eu tenho que fazer eu olho o açúcar empoeirou eu já sei o que tem que fazer o operador sabe o que tem que fazer mas ele tem que atuar rápido senão ele perde ou pior passa pra frente assim aí o operador da outro turno vai reclamar a centrífuga vai vibrar vai ter que derreter então a gente falando um pouquinho dessa volta na ferição da sonda e ponto de amostragem aqui são três massas cristalizadas no mesmo cozedor depois que a sonda foi ajustada tá então ela tava assim não sei se dá pra ver mas tá bem empoeirado tá bem empoeirado mesmo tá uma massa bem complicada mudou mexemos na sonda e começou a fazer a questão da calibração melhorou um pouquinho tá melhorou um pouquinho mas ainda tinha um pouquinho de empoeirado aqui e aqui já melhorou mais tá já melhorou mais aqui já dá pra ver que tem umas diferenças aqui uma questão de diluição de mel né e aí não tem mais empoeiramento não tá uma massa super top tá cristalizada aqui porque tem coisas pra acertar de semente de moinho outras coisas mas aqui tinha cristal falso aqui quase nenhum aqui não tem cristal falso mais tá então eu posso ter até uma curva um gráfico lá como eu mostrei aqui de cristalização bonitinho pianinho como deveria ser só que às vezes a massa ainda não ficou 100% porque tem outros pontos pra trabalhar né a gente ainda tem que acertar outras coisas mas o importante é a gente visualizando entendendo e sabendo onde atuar a gente vai né é um passo por vez né de grão em grão a gente vai alinhando e uma hora chega na excelência operacional que é a realização das boas práticas das boas técnicas que é o melhor que a gente consegue fazer com o ativo que tem na usina às vezes é o melhor do ativo é esse por exemplo né e pra melhorar às vezes tem que trocar tem que investir tem que mexer em alguma coisa diferente que não é só operacional tá bom já falei bastante dessa parte aqui e vou passar aqui a última parte viu Josias a última parte aqui então falar de centrifugação tá então a centrifugação é o processo onde a gente mais estraga açúcar né a gente tem tanto cuidado pra fazer um monte de detalhe uma série de coisas e pra gente estragar na centrifugação é fácil a operação que a gente mais derrete açúcar e mais recircula pode até impactar em eficiência em degradações aí até consumo de vapor adicional é na centrífuga tá não a centrífuga não faz milagre né se a gente tiver um tratamento de caldo ineficiente não é aí que a gente vai ganhar cor né a gente pode até ganhar se não lavar direito se tiver outros problemas de lavagem de bico ou de não lavagem né ou de vazamento outras coisas tá mas a gente não faz milagre na centrífuga ela tira cor até um certo limite depois desse limite a gente vai estar só derretendo gerando mel gerando reprocesso custo adicional perda adicional consumo de vapor degradação é só coisa só coisa ruim na verdade né e a gente gasta tudo de novo né um açúcar que estava quase pronto aí para ser ensacado tá por isso que eu reforço a qualidade do açúcar se faz no tratamento de caldo e no cozimento também tá porque se a gente tiver um açúcar todo desigualado todo bagunçado é lógico que a centrífuga vai sofrer para tentar trazer a qualidade tá e aqui ó é um gráfico qualitativo tá é qualitativo é desenhado o gráfico mas os testes que a gente fez a gente observou exatamente esse comportamento a centrífuga aqui na massa A tá a cada tempo de lavagem ela tem sim uma redução de cor do açúcar até um certo limite que limite é esse a hora que eu purguei todo o mel e lavei o mel da superfície dos cristais depois desse limite não adianta ó a gente chama de comportamento assintótico quer dizer não muda mais quanto mais água pode colocar mais água aqui tá um minuto pode continuar colocando três minutos de água derreter a carga inteira a cor do açúcar não vai mudar porque eu só tô derretendo a cor que tava externa já foi embora foi embora onde? foi embora aqui a hora que inflexionou inflexionou não tendeu aqui a assíntota né ficou plana ficou reta não adianta mais a gente lavar tudo que eu lavar mais eu tô perdendo produção aumentando a geração de mel opa aumentando a geração de mel consumo de vapor degradações perdas e por aí vai tá então não adianta a gente tem limite aí cinzas a mesma coisa tá assim como a cor né a cinza se não tiver cinza dentro do cristal ela vai tá fora no mel né então o comportamento da cinza é similar vai lavando a cinza cai chega um momento que ela vai tender a não mudar mais quer dizer eu já tirei tudo que é cinza externa ainda vai ter valor de cinza vai só que é valor de cinza oclusa ou interna aos cristais tá tem um gráfico interessante da Copersucar aqui que eu fiz questão de colocar né ele tem uma inflexão aqui com uma subida de cinzas tá e eu coloquei aqui por uma razão né qual essa razão que me lembrou esse gráfico do CTC da Copersucar qualidade da água utilizada tá as usinas a gente utilizava no passado né e refinaria ainda é assim né usar água tratada superaquecida a gente deveria usar na centrífuga massa A e massa B mesmo no VHP água superaquecida e a gente usa o que? condensada moniacal salvo exceções falava minha usina não usa condensada moniacal usar água tratada superaquecida que ótimo né a gente não faz medição normalmente dessa água condensada se vocês analisarem as cinzas na água muitas vezes não é regra muitas vezes vai encontrar a cinza acima da especificação do próprio açúcar o VHP é 0,25 vocês lembram? é 0,15 0,15 0,05 do cristal certo? tipo 2 né então você vai encontrar as vezes a água condensada se tiver vazamento ou contaminação de 0,4 eu já encontrei 0,6 né então você vai estar lavando o açúcar injetando cinza né então esse gráfico da OCTC que é antigo né não sei se você tem análise de água dessa época como é que fizeram né vai que não estava adicionando mais água lá e essa água estava ruim e aí aumentou as cinzas então é um ponto de atenção tá é um ponto de observação aí distribuição da água vou falar só um pouquinho o pessoal vai ter uma palestra só de bicos aqui né então eu vou deixar para vocês falarem né não vou gastar o tempo nisso tá então a distribuição de água é importante porque a gente não tem a corte não derreta cristal não tem excesso de sobreposição de leque de água e derreta cristal de forma desnecessária que é a mesma coisa que eu lavar muito né e vou reciclar muito mel gerar mel desnecessário o início tem o momento correto de entrar com a água não é em qualquer momento depois que a carga está se centrifugando já sem mel nenhum por um certo tempo você forma canais preferenciais e não lava direito né e importante né pessoal essa perda aqui dói né essa perda aqui açúcar pronto que derreta sobrou a raspa não raspou né tem um número que a gente costuma usar que uma maqui como é que é uma maqui 1500 né a cada milímetro de açúcar que sobra no cesto eu já fiz essa conta para outras máquinas também mas a 1500 para cada milímetro de açúcar que sobra no cesto numa safra padrão 210 dias vai dar 185 dias 175 dias efetivos né numa safra derrete numa máquina por milímetro né em torno de 5 mil sacos é açúcar pra caramba né pensando que é uma máquina só por milímetro às vezes você sobra um monte de açúcar né então a raspa é importante ah mas vai arrancar a tela né pô tem outras estratégias aí né tem raspa sintética tem raspa com bico de ar né a pneumática tem outras estratégias vale a pena pensar nisso aí quanto mais for açucareiro mais a gente tem que pensar manutenção mecânica né a gente lava lava pra ganhar cor depois fica pingando mel aqui ó impacta em cor em cinza em qualidade né e aí vai o manifold de água adequado que às vezes pra mesma água a gente consegue redução opa acabou o tempo é isso acabou o tempo tá impacta nas cinzas olha prometo que são só dois lá e tá acabando tá vou falar agora da contínua bem rápido tá condição da tela das contínuas tá como é que a gente costumava no passado aí trocar a tela da contínua da tela contínua quando é tela níquel cromo quando que vocês trocam quando estoura né então essa tela aqui ó ela não estourou ela não estourou ela terminou a safra agora olha só né tá tudo furadinho isso aqui a gente vê no microscópio eu olho com a lupinha tá mas dá pra ver no celular se aproximar bem no celular dá pra ver também então vocês acham que tava passando cristal aqui por os furinhos aí eu tenho certeza que tava passando e o mel você pega lá com o vidro de relógio né não sei se tem vidro de relógio na usina mais né no laboratório você pega no vidrinho de relógio põe o mel assim você vê um monte de açúcar passando lá né então é açúcar que tá voltando pra trás era pra virar pé de maçã né era pra virar magma tá indo embora essa tela acabou a safra a recomendação é pra tela níquel cromo quando você chega 20, 25 dias um mês exagerando ela não estourou troca é o meu modo de ver tá de operar é troca quando você tira uma matela de um mês ela vai tá mais ou menos assim tá tem um pessoal da Austrália que estudou bastante essa tela níquel cromo e ele chama de eu esqueci o nome dele agora eu já vou me lembrar ele chama de golden point né golden point pontinho dourado quando sai o cromo o níquel ele fica douradinho e aqui dá até pra ver eu sei que tá douradinho porque eu sei a foto aqui não tá aparecendo ela fica com os pontinhos dourados tá com o pontinho dourado mas ainda não estragou não abriu o furo troca mesmo assim porque isso aqui é igual uma estrada tá na bandeirantes e tem uma cratera no meio lá você passa com o teu carro em cima da cratera esse é o açúcar passando nessas nesses buraquinhos aí e nas depressões quando o cromo sai fica só o níquel então não deixa chegar o impacto é muito grande se você pegar uma tela máquinas iguais mesma massa com uma tela assim e uma tela nova tira só a pureza do meu final vocês vão ver a diferença que vai dar dá mais de dois pontos de diferença no meu final normalmente tela sexto johnson o cuidado é o mesmo lógico que não vai trocar a cada cada mês né mas assim quando a tela vai estragando a gente tem que ver olha aqui onde bateu aqui é um acidente né que deve ter acontecido aqui aqui vai passar algum cristalzinho aí é a cratera na bandeirante você passando a 120 em cima aí é o que o açúcar vai sentir ele vai estilhaçar o açúcar aqui vai estilhaçar vai lá pro magma uma parte vai pro mel outra parte vai pro magma o que o operador faz na massa A deixa eu lavar o pé aqui que tá muito ruim esse magma né aí você gasta água gasta tempo gasta água gasta vapor num vácuo que era pra estar cozinhando quase pra riar você tá gastando tempo pra corrigir né outra coisa interessante aí que eu tenho feito cada vez mais né encorajo a fazer também né comprar a lanterna estroboscópica e avaliar com o estrobo como é que tá purgando a massa tô purgando na posição certa aqui é o mel saindo tá pessoal aqui é a tela o mel tá purgando aqui daqui pra cima eu vou tá esfregando açúcar contra a tela sem lubrificação quem lubrifica isso aí é o próprio mel então não dá pra gente ver isso aqui só olhando com a lanterna normal não tem como ver só tem como ver com a lanterna estroboscópica tá e aí dá diferença mesma máquina mesma conta de 14 com qual rotação que ela tá uma tá 1200 a outra tá 980 uma tá 1400 né a gente vê as vezes máquina que era pra usar na massa C com polia da massa C tá na massa B né só que as rotações são outras tá a especificação é outra é diferente uma máquina da outra a viscosidade é outra né então a gente tem que olhar com critério né tem que dar da condição da gente ver né não é que eu não vê porque não quer não vê porque não tem a lanterna estroboscópica se tiver vai ver desse jeito aí só que normalmente quem tem é oficina mecânica né oficina mecânica costuma ter mas tem várias usinas que a gente tem feito trabalho de de melhoria em centrifugação e avaliação de pureza nut é que faz diferença isso aqui tá então quando o pessoal percebe que faz diferença você vai lá na na mesinha lá perto do operador da centrífuga tem uma caixinha lá com uma lanterna estroboscópica que é dele não é da oficina mecânica não então já tem usina aí tá se vocês tem alguma aqui que já tem lá a lanterna a lanterna da operação né assim como tem o refratômetro digital de bricks que tem no cozimento eu já vi isso aí tem muita gente que tem já tem algumas usinas partindo pra isso aí eu recomendo fortemente tá e aqui o último só vou mostrar como ponto de atenção pra vocês pensarem né secagem né é lógico tem uma série de coisas que impactam aí temperatura granulometria açúcar mais fino mais grosso tem uma série de itens aí pra avaliar né mas um ponto importante né a formação aqui dessas cascatas esses véus que formam no secador convencional de canecas né ela é muito importante esse aqui tá bom olha aqui tá passando aqui tá caindo açúcar aqui tem um buraco né aonde é que o ar vai passar pelo buraco o ar vai procurar o caminho mais fácil vai pelo buraco isso aqui é uma situação típica de secador muito grande ó eu tenho um secador de 50 mil sacos mas tô pô tô tranquilo tô fazendo 30 já deixei preparado às vezes não vai tá secando como poderia não como deveria mas como poderia né pô mas como é que eu mexo nisso né não dá pra aumentar a produção eu tô fazendo 30 mil cumprir pra 50 se mexer na rotação um pouquinho às vezes muda né não pode pegar e sair acelerando né mas às vezes se mexe um pouquinho muda então o secador é bom secador grande só que ele não pode ser muito grande né tem que ser mais compatível com a produção e quando acontece isso né ele tá caindo muito açúcar concentrado nas palhetas né e não tá formando aquela aquele amontoadinho de açúcar aqui isso não faz não faz com que não tenha amortecimento na queda do açúcar a geração de pó é maior então ele quebra mais porque ele cai mais seco né cai seco na palheta e gera mais pó tá normalmente então é um ponto de observação aqui legal não sei se pode abrir né a gente tem que abrir a ordem né pra poder abrir a porta do secador né pra poder tirar essa foto mas é interessante ver como é que tá o seu secador tá e aqui é uma foto de um rotoluvre na minha opinião o melhor secador que tem pra açúcar branco principalmente refinado né esse aqui ele trabalha com leito fluidizado não tem palheta não tem véu né o açúcar ele fica aqui só na parte inferior o ar é insuflado e o açúcar fica em suspensão isso chama leito fluidizado tem leito fluidizado vibratório também parece uma calha vibratória e tem estático também tá a Ásia tem muito secador não sei se o Marcelo tem costume pra Ásia Marcelo na Ásia tem muito secador leito fluidizado vibratório parece uma bica de jogo você também foi pra lá né parece uma bica de jogo com o ar insuflado então o açúcar vai como que fosse ele parece que tá leitoso né porque é um leito mesmo né não gera pó não quebra açúcar dá brilho né por isso que ele é quem tem refinaria prefere esse secador aqui eu prefiro pra ganolado esse secador né bom e se a gente conseguir ver tudo isso e outras coisas que a gente não conseguiu cobrir né a gente consegue aí um açúcar de qualidade com cor com recuperação com SJM real né real né com boa granulometria e aqui é um exemplo aqui desse açúcar aqui essa análise aqui não lembro quando dá o CV mas tá abaixo de 30 com certeza tá de açúcar branco isso não é refinado não é branco tá então a gente vê aqui não tem nem nem muitos muitos açúcar cristais grandes e fundo praticamente tá zero né zero de fundo zero na penúltima tudo concentrado aqui ó com 0,6 0,55 esse açúcar aqui é tipo 2 mas tá com 100 de cor tá que é essa foto aqui não é essa é essa foto aqui bom esses são os pontos desculpa ter passado 10, 15 minutos aí tá aqui tem o resumo das coisas tá obrigado pela atenção e pela permissão do tempo adicional aí pessoal aí eu não vou nem perguntar se tem tempo pra perguntas e respostas mas eu vou estar disponível o resto do dia aqui tá exatamente isso apesar do tempo do concedido pro Kalishma eu creio que isso é o importante não adianta você ser rigoroso com aquilo que não agrega valor quem acredita que quem entende que agregou valor esse tempo levanta a mão aí pronto essa aqui é a resposta e o Kalishma hoje tá com promoção pode perguntar o que você quiser hoje amanhã e é só 150 reais a pergunta então tá tranquilo o pix tá aqui no último slide é o último slide tem um pix dele não temos tempo mais pra perguntas aqui mas ele vai continuar disponível e a vantagem é que é por minha conta pergunta à vontade pode perguntar pessoal tá aí uma salva de palmas pro Kalishma obrigado Kalishma e aí Obrigado.